Represente o time do seu coração na segunda edição do concurso do DOL, Musa do Parazão. É hora de entrar em campo toda a beleza da torcedora paraense. Desfile seu charme, concorra a Musa do Parazão 2013 e participe do ensaio sensual do DOL. Inscreva-se no site diarioonline.com.br barra Musa do Parazão. Realização DOL Diário Online, patrocínio Locos Jeans e posto Icar. A CIDADE NOVA, patrocínio Locos, 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 patrocínio Locos O DOL Diário Online e Flamboyant lançam a deliciosa promoção Sou Fã de Flamboyant. Essa promoção é para todos aqueles que acreditam que tudo fica mais gostoso e divertido com iogurte e flamboyant. Mande uma foto ou vídeo pra gente mostrando o quanto você é fã de iogurte e flamboyant. E concorra a prêmios incríveis. Consulte regulamento no site diarioonline.com.br Barra Promoção Flamboyant. Participe. Patrocínio. Iogurte Flamboyant. Realização DOL. Diário Online.